De biquíni, Kelly Key exibe corpo escultural em piscina e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A cantora Kelly Key levou seus fãs à loucura com novas fotos postadas em suas redes sociais. Nas imagens, ela surgiu na piscina luxuosa que fica no condomínio do apartamento no qual mora em Angola, na África. Nas imagens, a cantora apareceu relaxando com o biquíni fio dental na cor verde água e destacou seu corpo escultural. Nos comentários, ela foi elogiada. Perfeição existe e é ela, escreveu uma seguidora. Um espetáculo de mulher, disse outra fã. Kelly Key é como um vinho, quanto mais o tempo passa, melhor fica, brincou mais uma admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Kelly Key e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!